Tá bom, eu sou o Monarch e este é o Igor. Sal, sal, família, original. E hoje nós vamos conversar com duas lendas do YouTube Educação e agora não só mais do YouTube, né? Da vida, né? O pessoal já tá com coisa na Netflix, livro... Esse é o jeito de chamar a gente de velho, você sacou, né? Duas lendas, é dois... Lenda viva é legal, foda-lhe, só lenda é foda-lhe. Não, o Iberê ainda é ainda mais velho que eu, porque eu comecei em 2011, o Iberê começou em 2008. Eu sou praticamente o dinossauro do YouTube que chegou quando tudo era mato. Total, total. O Monarch, ele tinha uns seis anos, mais ou menos. Quando o Iberê tava começando, eu tava ali, aprendendo a andar. Chupar a chupeta ainda, andava de andador. Andava com as Monarchs, né? Eu assisti, ainda era o menininho lá do Joinha. Hoje o cara já tá casado, quatro filhos, o moleque do Joinha. Joinha! É verdade! O moleque já tá casado. O Castanhar, ele é responsável por uma revolução no Manual do Mundo, cara. Nossa, é verdade, porque ele pegou, porque o Iberê pegou pilha. Pior que eu não peguei, não fui nem eu que peguei pilha, foi assim, deixa eu contar a história inteira. Deixa eu contar a história inteira. Não, não, não. Deixa eu contar a minha versão da história, mano. O Castanhar e o Gusta fizeram um vídeo lá, meio que imitando o Manual do Mundo, né? Tinha o Imitando Youtubers, ele lá, e ele fez o vídeo me imitando. Mas calhou que ele fez, assim, o vídeo na segunda-feira, e na terça-feira eu tinha fonoaudióloga. Pela primeira vez, contratamos a Media Training lá no Manual do Mundo, fonoaudióloga. Cláudia, um beijo pra você. E aí ela foi falar do jeito que eu falava, melhorar o jeito de falar. E a primeira coisa que ela falou, então, eu vi um vídeo que fizeram do Manual do Mundo ontem, é do Castanhar. Dá uma olhada, ele imita direitinho o jeito que você fala. Aí eu assisti, eu falei, não, nem fudendo que eu falo desse jeito que o Castanhar está imitando. Não falo desse jeito, não. Mas Iberê, só for the record, eu não estava imitando você nos dias atuais, naquela época. Eu estava imitando você, eu peguei de referência pra imitar você, um dos seus primeiros vídeos que bombou, que era o do gelo seco, se eu não me engano. Que era um vídeo mega antigo, já naquela época. E naquela época, bem no início do seu canal, você falava bem mais pausado. Você está tentando ser bonzinho, Castanhar, é porra nenhuma. Aí ela falou assim, eu falei, não falo desse jeito, nem fudendo. Ela falou, então abre um vídeo seu aí, vamos comparar os dois. E eu falava mesmo, cara. Falava, falava devagar pra caralho. Mas eu, não, pô, eu dei uma exagerada pra sentir. Hoje... Eu vou falar pra vocês. Eu fiz mega pausado. Mas era, era desse jeito mesmo. Aí ela falou, vamos consertar esse negócio aqui, não está bom não. Daí eu comecei a falar mais rápido. Porque na real, o que acontecia? Eu não gostava de ficar regravando muito e eu falava devagar pra não errar. E falava devagar demais. Daí que eu me dei de conta que... Não tem nada a ver, não era algo que você tinha em falar com a câmera. Era um cuidado pra não errar. Cara, na real, mas era esse cuidado, acontecia só na frente da câmera. Eu nunca falei devagar. Então, na frente da câmera eu falava devagar pra poder encaixar as palavras no jeito certo. Não falar besteira e não ter que me ferrar na edição depois. Porque assim, era eu que digitava tudo. Então, se eu ficasse errando, eu ficava... E a galera acha que o Iberê, né? Tipo, ah não, o Iberê certinho, sei lá o que, do Manoel do Mundo. Aí quando eu conheci o Iberê, eu conheci outro ser humano que não é o ser humano do Manoel do Mundo. E ela explanou o Iberê. Não, mas o Iberê, ele é muito mais serelepe. Talvez seja esse o objetivo. Ele é muito mais serelepe. O Iberê é o cara que andava pela América do Sul de moto, brother. Ele pegava... Esse é o Iberê. Rockstar. Esse é o Iberê de verdade que vocês não conhecem. Que pega uma moto e sai sozinho pra andar pela América do Sul. Tô mentindo? Porra, isso é maneiro pra caralho, cara. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Mas aí você vai ficando velho, não dá mais pra fazer essas coisas, né, cara? Aí ferrou. É que agora você tem duas filhas. Andar de moto é... Essa é a minha desculpa, Castanharia. É, é. É verdade. Por que você não fez isso? Não é que eu tenho duas filhas. O filho vira desculpa pra tudo na vida. É uma desculpa boa, é uma desculpa boa.